Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Roblox e eu tô hoje com a minha mãe... Oi, Barbie! Oi, Ken! Não, o que é? É porque você falou oi, Barbie, agora eu falo oi, Ken, né? Ah, é verdade, galera! E olha só, pessoal, eu fiquei sabendo que a Nicole vai dar uma festa de pijama! Isso mesmo! E olha só, Ni, eu trouxe um presente! Ai, sério? Aham! Ai, que lindo! O que é? É uma guitarra! Não, o violão! É o violão, Nicole! Não tô vendo nada, não! Não, mas é o meu! Ah, tá, tá bom! Pegou? Ai, adorei, adorei! Gostou? Aham, esse aqui não é uma guitarra, mãe? Não, esse é um violão, galera! Tenho certeza! Não, mãe, esse aqui é uma guitarra? Será que é uma guitarra? É uma guitarra, mãe! Tá bem diferente de um violão, não tá não, gente! É? Parece um violão, Ni! Nossa, que você toca bem, Nicole! E olha! Nossa, arrasou, pessoal! A gente convidou os nossos inscritos aqui, né? Isso! No canal do WhatsApp, vamos ver se eles já estão aqui? Ó, vamos ver se eles entraram ainda, galera! Porque, Ni, eu vi aqui que cabem poucas pessoas nesse jogo, galera! Nossa, caiu uma menina aqui, o menino! Chegou duas pessoas! A gente aparece em cima da sua casa! Ah, tá! Vocês estão ali! Meu Deus, gente! É, galera! Ó, pessoal, vamos conhecer sua casa, Ni? Vamos! Gente, olha essa mansão da Nicole, galerinha! Olha, olha! Muito bonita, Ni! É verdade, né? Ó, tem o quadro de mim com as minhas amigas aqui, né? Ai, mas eu não tô aí! Ai, eu sou a Barbie ciumenta! Eu quero tá aí também, Ni! Ah, você sabe, né? Não tô sabendo de nada, não! A gente vai fazer uma festa do pijama, não vai? Vai, mas a gente não vai conhecer a sua casa primeiro? Pra ver onde fica a cozinha, o banheiro... Então vamos, vamos! Vamos, galerinha! Aqui, ó! Primeiro vamos começar por aqui! Ah, tá! Olha só isso daqui! Galera, muito grande, Ni! Gente! Pois é, ó! Enorme, galera! Que que é isso, Ni? Ah, mentira! A gente pode fazer uma festa na praia, Ni! Olha aqui! É claro! Olha! Ah, nossa, pessoal! Não, verdade, aqui não tá muito praia, né? Mas a praia é pra lá! Pra lá, ó lá, gente! Vocês estão vendo ali o mar, ó! Olha, tem um quartinho bem bonitinho, né? Aham! Que que você, mãe? Oi! A mãe desaparecendo! Olha, aqui tem um banheiro também! Ah, é uma casinha bem normal, né? É, eu posso ficar aqui, Ni! Eu já escolhi! Essa aqui vai ser a minha casa, galera! Você tem barco? É claro que eu tenho barco! Vamos lá ver? Vamos, vamos! Gente, que massa! Eu sempre quis ter um barco, galerinha! Olha isso! Aqui, ó! Vamos entrar! Uou! Não acredito! Gostou? Gente, eu amei isso aqui, pessoal! Bacana! Ele é meio difícil de mexer, sabe? Mas é bom, ó! Ó, cuidado que eu não sei nadar, Ni! Você é uma Barbie e não sabe nadar? Então, eu não sei nadar! Ah, eu também não! Ai, nossa! Você é outra Barbie que não sabe nadar? Gente, que perigo, galera! Ai, vamos ir lá pra nossa casa agora! Tá, beleza! Vamos lá, pessoal! E olha só, galerinha! Tem uma inscrita aqui com a gente! Um inscrito, né? Ah, um beijo! É o Roblox! Um beijo! O Roblox? O Roblox tá aqui? O Roblox Gamer! O criador do Roblox? Já precisou ser o criador do Roblox, galerinha? Isso é massa! Ah, é uma menina, gente! A gente vai fazer uma festa do pijama, não vai? Vai! Por que você vai ficar separada da gente? Não tem que ficar junto com a gente pra a gente fazer uma festa? É verdade, Ni! Senão não vai ser festa do pijama! É verdade! Abre a porta, Ni! Gente, a Nicole me trancou, galera! Meu Deus, mas você não consegue abrir uma porta? Você tá fraca, viu? Barbie fraca! A inscrita aqui, a Clara! Um beijo! Beijo, Clara! Cadê? Ah, aqui! Isso! Oi! A porta só abre com você, Ni! É, pois é, né? Olha! Essas decorações... Essas decorações não! Esses quadros aqui, ó! Muito bonito! Olha eu ali, ó! Ué, mas o seu cabelo é azul? Não, é porque nessa época eu tinha pintado meu cabelo! Ah! Eu nasci com cabelo azul, né? Aham! Mas aí eu pintei, porque eu queria ser aceita pela sociedade! Nossa, parece muito com você, Ni! Vamos pra cima... Não, peraí! O que que é isso aqui, ó? Um quarto? Olha! Aqui, ó! Dá pra gente dormir aqui! Ah, mas é muito pequeno, né? Parece pequeno? Eu achei grande, galera! Não vai caber todo mundo aqui! Ó, Ni! Tá passando um vídeo da Barbie! Nossa, que lindo isso aqui! Nossa, isso aqui é grande, gente! Gente, que lindo! Olha a vista, pessoal! Muito bonito, Ni! Pois é! E eu gostei dessa xícara aqui, sabe? Aham! Achei bem chique, ó! Gente, tem um escorregador, galera! Onde? Aqui na casa, Ni! Do outro lado! Ah, nossa! Tem um escorregador, pessoal! Vamos lá pra cima, vamos! Vamos lá pra cima? Aham! Tá, vamos, galerinha! E aqui, vamos ver o que que tem! Nossa! Esse banheiro é grande, hein? Nossa, esse é o quarto mais grande que eu já vi! Gente, esse aqui pode ser o meu! Tem até aqui uma coisinha pra gente se maquiar! Ni, dá pra fazer maquiagem aqui, galera! Pera! Ah, dá! Onde é que você tá agora? Eu sentei aqui na mesinha e tô usando só maquiagem! Mãe, tem um elevador no meu quarto! Mentira! É? Aqui, ó, vem ver! Pera aí, Ni! Deixa eu me transformar em uma Barbie, galera! Que eu não tô parecendo uma Barbie, né, gente? É, isso é verdade! Vai, se transforma! Ah, que cabelo que eu coloco! Nossa, esse cabelo preto eu acho que eu gostei! Gostei, gostei! Eu acho que eu vou ficar com cabelo preto! Preciso de uma roupa! Gente, essa blusa bonita! 300 anos escolhendo ali! Ai, eu amei essa roupa! Eu acho que super combina, galera! Não, achei muito normalzinha essa roupa, mãe! Muito normal? E esse aqui? Ai, isso que combina! Ai, esse eu gostei! Tô pronta! Nossa, Barbie! Você vai pra um desfile de moda? Ai, eu vim pra sua festa do pijama! Eu tenho que arrasar! A gente não vai ter concurso de maquiagem, de roupa? Ah, era pra ter? É claro! Não, eu não vi nada disso, não! Não, toda festa do pijama tem concurso! Olha aqui o meu elevador! Tem um elevador no meu quarto! Que chique, né? É, mas a gente não vai usar ele, porque tem aqui mais pra... Ah, não! Nossa, gente! Tem duas portas pro meu quarto! Eu pensei que tinha mais coisas! Então vamos subir aqui, ó! Eu tô no segundo andar! Sai do quarto! Ué, você foi pro segundo? Vai pro terceiro, então! Eu acho que eu tô no terceiro! Último andar, galera! Cheguei! Nossa, que massa isso aqui, galerinha! E essa vista linda, né? Mas isso não é o melhor? Vamos ver aqui! Tem coisa melhor aqui nessa casa? Tem como subir no teto! Mãe, calma! Você vai cair! Tem como vim pra cá, ó! Uau, pessoal! Que grandona! Olha, gente, que bonito! Ai, que bonitinho, Nhi! É, olha... Ai, esse jogo é muito difícil, hein? Que jogo é esse? Sabe aquele jogo de você tirar e não pode cair? Ah, tipo aquele dos palitinhos? É, isso! Ah, é bem difícil mesmo, gente! É igualzinho dos palitinhos! Aqueles palitos coloridos que eu tinha? É, esse mesmo! Então, é igualzinho, só que é com bloco, né? Aham! Então, olha isso! Gente, eu vi que tem muita gente vindo junto aqui! E olha só, Nhi, entrou outra inscrita aqui, a Tayla Borges! Um beijo, Tayla! Um beijo! Vai! Escorregando! Nossa! Gostei! Legal! Ai, gente, essa casa é muito linda! Eu amei a sua casa, Barbie! Gostou, Barbie? Bem decorada! Eu também gostei, viu? Preparada! Nossa! Tem muita gente na minha festa! Mentira! Vem pra cá, vem pra cá! Cadê? Aqui, olha! Olha a Barbie! Nossa! Tem muitas Barbies aqui! Gente, tá lotada a sua festa, Nhi! Tem muita gente, meu Deus! Enquanto vocês vão se arrumando, eu vou fazer a comida então, Nhi! Ah, a gente vai colocar o pijama? Vamos colocando o pijama! Olha, eu tô fazendo café, Nicole! Vamos colocar nossos pijamas! Será que tem pijama aqui? Ah, não sei! Pode ser alguma roupa que pareça um pijama! Nossa, tem até laranja, gente! Hum, que delícia! Vamos colocar nossos pijamas, vamos lá! Eu posso ficar com essa roupa? Ah, mas essa roupa aí é muito festa, né? Aham! Aqui, ó, gente! Essa roupa não parece um pijama? Ai, que bonitinha! Eu amei, Nhi! Acho que não parece um pijama, não! Gente, a Nicole tá muito fashion! Esse aqui parece mais um pijama, né? Nossa! Ah, você tá vendo? Esse aqui parece uma princesa, eu tô! Quando você se transforma, aparece pra mim! Esse aqui parece um pijama? Ah, eu amei essa roupa! Parece! Também gostei, mas parece um pijama? Parece! Esse aqui? Não, acho que a sainha parece mais um pijama, galera! Acho que esse aqui parece mais um pijama, eu vou usar esse! Tá, beleza! Agora eu tenho que mudar meu cabelo, né? Ah, Nhi! Mas pra mim me vestir, eu vou ter que ir lá na sua sala de maquiagem, galera! Ah, sério? Aham, porque pra mim tá tudo bloqueado, pessoal! Ah, então você vai ter que ir lá! Tá, será que era no segundo andar, galera, a maquiagem da Nicole? Ai, gente, que bonita essas maquiagens aqui, gostei dessa! Eu vou dormir, né? Então eu vou ficar sem maquiagem... Ai, meu Deus do céu, eu troquei minha roupa, gente! Vou tirar meu óculos e minha bolsa... Olha, mãe, eu vou dormir, mas eu tô bonita, viu? Sério? É, vou dormir, mas eu tô chica! Ó, galera, achei o lugar aqui pra fazer a maquiagem agora, pessoal! Gente, eu amei essa maquiagem aqui! Vou ficar assim... Aqui, isso aqui parece uma pantufa, mas eu não sei se é... Ah, mas eu não gostei muito, não! Vou ficar com... Não sei, isso aqui parece um... Ah, aqui, esse aqui, vou ficar com esse aqui! Isso aqui parece uma... Não, não parece uma pantufa, tem... Ah, não, não parece! Ai, gente, o que eu escolho, galera? Esse aqui... Ah, acho que não tá parecendo um pijama... Não... Ai, tem bastante coisa pra mini, mas tá bloqueado, galera! Olha só! Essa roupa é linda! Gente, cheio de brilhinho, galera! Nossa, mãe, gostei do seu cabelo! Gostou? Gostei! Ó, galera, já escolhi aqui... Nossa, tem até colar, gente! Olha essa roupa aqui, gente! Roupa radiante! Que chique! Acho que eu tô pronta! Eu estou só escolhendo, Ni, o sapato... E aí eu vou estar pronta para a nossa festa do pijama, galera! Coloquei o meu pijama! Tá, tô indo, Ni, calma aí! Ah, gente, tem como escolher o tipo de corpo, será? Tem como? Tem! Acho que tem, galera! Tô pronta, Ni! Ok, agora vem! Vamos para a festa, galerinha! É! Será que teve mais gente que chegou? Vou colocar a festa de novo! Tá, beleza! Enquanto isso, eu vou descendo, galera! Vou descendo com tudo! Cheguei! Chegou? Eu tenho vocês! Olha! Oi, amiga! Tudo bem? Tudo? Vamos para a festa? Ah, mas você colocou quase o mesmo sapato que eu! Ele nem parece mais uma pantufa mesmo, né? É verdade! Eu achei que parecia uma pantufa, Ni! Eu vou colocar esse aí, só que de outra cor, então, por aí! Enquanto você vai colocando, eu vou pegar a boia para a gente ir na piscina, galerinha! Ué, mãe, mas a gente está de pijama! Ué, mas por que você não falou? Ué, então eu colocava um biquíni, mãe! Não, então... Fica com o pijama, Nicole! A gente vai cozinhar, né? Ah, cozinhar? Mas eu não sei cozinhar, galera! Mas você é uma Barbie, você tem que saber cozinhar! Ah, sério? Tá, vamos cozinhar então! Eu vou cantando! Não! Não! Você tem que me ajudar a cozinhar! Ai, Nicole, não deixa eu fazer nada, gente! Tá, eu vou cozinhar! Que café bom! Já está tomando café? Ai, que delícia esse café! Que delícia, galerinha! É, né? Está muito bom! Ni, eu fiz biscoito! Quero ver, quero ver! Espera aí, deixa eu pegar... Eu fiz bolo! Não, por aí, você fez biscoito? Aham! Você? Você falou que não conseguia? Eu sei fazer tudo, Ni! Eu sou uma Barbie, né, galera? Ah, então eu quero! Quem quer biscoito? Eu quero, eu quero, eu quero! Pegue, Ni! Eu não consigo! Vai, come! Que delícia! Que gostoso! Tá bom! Ó, agora tem o bolo também! Viu que bolo! Gope, Ni! Qual faz? Que delícia! Nossa, não acaba! Não acaba, né, galera? Que delícia! Meu Deus, eu estou cheia, não acaba! Nossa, perigosa, Nicole, passar mal! Tem que acabar, tem que acabar o bolo! Pronto, acabou! Finalmente, meu Deus! Nossa, galera, finalmente, pessoal! Nossa, eu engordei 10 quilos hoje! Será, Ni? Meu Deus! Gente! Vamos, Ni, acampar? Vamos! Vamos! Fazer a nossa festa do pijama no acampamento! Ué! Isso é uma janela, mãe! Isso é uma janela, galera! Bora, gente! Bora, bora! Vem, gente! Eu vou chamar, galera! Vem! Vamos fazer o que, Ni? Acampar! Acampar! Porque aí a gente vai dormir na festa do pijama no acampamento, não é? Ah, tá! Então vamos! É porque tem um lugar bem legal aqui na sua casa, Ni! Olha lá, pessoal! Tá tudo pronto, Ni! Meu Deus do céu, gente! A menina tá bugada! Pronto! Aê, vamos! Eu pulei, galera! Cadê Nicole? Tô te procurando! Ah, tá! Tô vendo! Venham aqui! Venham, venham! Aqui! Olha! Aê! Boa! Gente, eu não tinha visto esse lugar! Sério? É o lugar mais legal de todos, galerinha! Pois é, né? Gostei! Ah, tem marshmallow! Ai, eu não gosto de marshmallow! Ai, eu adoro! Você sentou no meu lugar! Vamos comer marshmallow! Mas cuidado, Ni! Ah! Eu ouvi dizer que tem ursos na floresta! Não! Isso é mentira! Olha! A escrita tá tocando! Vamos tocar? Nossa! Vamos! É árabe! Tô cantando árabe! Gostou? Ai, gente! Eu já tô com sono! Ah, eu também tô com tanto sono! Tá de dia ainda, mas eu tô com muito sono! Ai, que vontade de dormir! Vamos dormir? Vamos! Onde? Eu vou dormir? Eu quero dormir... Não, eu quero dormir no meio! No meio? É, porque o meio sempre... Tipo, se um urso for pra cá, né? Ele vai atacar os lados ao invés do meio, né? Será, Ni? Então ele pode ficar cheio antes de me matar! Será? Então é uma ótima ideia eu ficar nesse lado! Eu vou ficar do seu lado! Não pode todo mundo ficar aqui, gente! Eu vou ficar você! Eu vou ficar você! Vocês têm que ser a presa, vai! Não, eu não, Nicole! Não, algum urso pode me matar aqui! Não, eu vou ficar aqui, galeria! Não, não... Ai, tá bom, então! Fica aí! Boa noite, Ni! Eu tô com muito sono, galerinha! Como é que dorme? Eu acho que não dorme! Ah, esqueci! Barbie não dorme, Nicole! A Barbie fica acordada, pessoal! Como é que você tava comendo, mãe? Barbie não come! Ah, verdade! A gente só faz de conta, Ni! A gente faz de conta! É, faz de conta, galeria! Mas, pessoal, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueça de deixar o seu super like, mas se inscrever aqui no canal! Aê, galerinha! E muito obrigada às inscritas que entraram aqui no jogo com a gente! Um beijo pra vocês! Beijo! Tchau! E aí 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 E א� Obrigado.